Olá, é com a sua companhia que a gente começa mais um Boletim. E hoje você vai conferir os detalhes da reza da novena jubilar que aconteceu na Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Durante o encontro também foi feita a abertura oficial da programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Tem também a participação dos colaboradores da campanha Faço Parte. Tudo isso a partir de agora e você, meu convidado especial, já estamos no ar. Centenas de fiéis participaram da missa seguida da reza da novena jubilar que aconteceu na Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. O encontro foi presidido pelo arcebispo da capital, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, que também fez a abertura oficial da programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade no último dia 15 de julho. Confira os detalhes. Na Basílica da Piedade, com a igreja lotada, os fiéis participaram da celebração eucarística presidida pelo arcebispo da capital, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. Para daqui proclamar a palavra, nos deixar tocar pela beleza desse lugar e recuperar sensibilidades que a gente perde em razão de muitas coisas na vida e que são muito importantes para que a gente cultive uma sabedoria que vem do coração de Deus e do coração de cada um de nós. E como já acontece há oito encontros, depois da missa, a comunidade católica rezou a novena jubilar que no último dia 15 foi dedicada às crianças. As crianças nós bem sabemos que no mundo é uma realidade de muito sofrimento, de muita dor pela exclusão, pela exploração, pelo desrespeito, pela falta de moradia, de instrução e de educação. Por isso, ao rezarmos pelas crianças, rezamos por elas, por suas famílias e para um despertar de uma nova consciência social e política. Momento de fé e agradecimento pelas graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade. Agradecer pelo tudo que eu já consegui nessa igreja. A terceira vez que eu vim foi para agradecer. Gratidão também pelo aniversário do seu Sebastião e pelos mais de 40 anos de vida conjugal. Uma comemoração que foi celebrada no lugar especial. Com 15 anos eu vim trabalhar aqui, no santuário. E toda a vida eu dediquei muito aqui, que é muito bom. É um lugar de muita amizade que a gente tem. E hoje eu encontrei bastante amigo aqui. Então emociona a gente. É só agradecer mesmo. Porque eu gosto muito daqui, tenho muita fé com Nossa Senhora da Piedade. E já alcancei muitas graças com ela, graças a Deus. E é isso que eu vim passar aqui. Durante o encontro, Dom Valmoura ainda fez a abertura da programação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Um período de três meses em que o Santuário da Padroeira de Minas Gerais recebe milhares de fiéis. A oportunidade de celebrações, de confissão, de aprofundamento, de convivência e de, sobretudo, estar nesse centro de espiritualidade e ser marcado pela espiritualidade mariana. É tempo bonito, portanto, as famílias, as pessoas, as escolas, os grupos, as associações, movimentos eclesiais de novas comunidades, outros segmentos da sociedade, todos somos convidados a peregrinar. Ainda este mês, dia 29, os peregrinos estão convidados a participarem da 47ª Romaria Vicentina. Agora chegou o momento de conhecer a história de mais dois colaboradores da campanha Faço Parte. Desta vez, a nossa equipe de reportagem foi até o município de Betim, bairro Jardim Perla, para conhecer a dona Maria Beatriz e o seu José Carlos. Os detalhes você acompanha a partir de agora. Aqui estão os dois colaboradores da Faço Parte que vamos conhecer nesta semana. A dona Maria Beatriz e o seu José Carlos. Um casal que esbanja simpatia e boas histórias. Dona Maria Beatriz sempre foi muito envolvida nas atividades da igreja. No quarto, ela guarda com muito carinho fotos e recordações de como era o Santuário da Padroeira de Minas Gerais. A recordação que eu tenho é só de alegria, só de beleza e muita paz que aquele lugar transmite para a gente. Chegava lá cansada, mas passava, porque a gente queria alcançar o objetivo de estar perto de Nossa Senhora. Então, a gente ia cansada, mas ao mesmo tempo chegava lá descansava. Só igrejinha, não tinha restaurante, banheiro também muito pouco. E sempre a gente levava o lanche da gente e até água a gente carregava, porque lá era tudo, não tinha nada. Há muitos anos atrás não tinha. Fazer o bem ao próximo sempre foi um dos objetivos de vida da nossa colaboradora. Eu frequento o apostolado, eu sou ministra, levo comunhão para os doentes e sirvo nas missas também, né? Quando tem que precisar em outra comunidade, eu sempre estou pronta para me ir. E a gente faz visita também, né? E ajuda no que a gente pode. Até que chegou o seu José Carlos. Não apenas para completar o coração da Dona Maria Beatriz, mas para que juntos construíssem uma família edificada nos princípios de Jesus. O encontro dos dois aconteceu na igreja. Nunca deixei de ir à igreja, né? Minha família é católica. E aprendi com eles, né? E continuo sendo essa mesma pessoa. E todos os domingos, em sete horas, é sempre indo à missa. E até hoje faço isso. Foi nessa época, no Barmazônio, que eu conheci a Beatriz. Para o casal, as visitas à igreja aos domingos permanecem. E em casa, em meio às atividades domésticas, eles gostam de escutar a programação da Rádio América. Até que um dia... Eu sempre ouvi a Rádio América. Aprendi com o meu pai, né? Então, eu ouvi na Rádio América e senti que precisava de ajudar, né? Então, não faz falta quanto o que a gente dá com amor de coração, a gente tem em dobro. Então, eu sempre gostei de ajudar e, para mim, é muito gratificante. E dessa história, lá se vão 24 anos de um casamento feliz e 10 de amor ao próximo por meio da Faço Parte, a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E o Boletim dos Devotos da Piedade vai se despedindo. E eu já com saudade, ansiosa para chegar a próxima quinta-feira com mais histórias e um programa inédito, feito com muito carinho, especialmente a todos os colaboradores da campanha Faço Parte. Então, quinta-feira, às 7h30 da manhã, eu conto com você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho